Manaus e Remo se enfrentam na noite deste sábado, às 7 horas, horário de Brasília, pela segunda rodada da Série C. O jogo vai ser transmitido pelo Dazon. Clica aí no link da descrição para assinar, ganhar o primeiro mês grátis e acompanhar essa partida. Nesse vídeo vamos falar dos principais destaques de Manaus e Remo e o que o Remo pode aproveitar e o que o Leão tem que tomar de cuidado quando enfrentar o Gavião. Na estreia, o Manaus acabou ficando no 1x1 em um jogo polêmico contra o Brasil, lá no Rio Grande do Sul. O time amazonense fez 1x0 com um gol de lateral e, aos 12 minutos do segundo tempo, teve seu centroavante Rafael Ibiapino expulso no lance, que eu acredito que não foi para vermelho, e teve um pênalti polêmico também, que eu acredito que não foi pênalti. E foi nesse pênalti que o Brasil conseguiu o empate. O Manaus foi escalado com esse time aqui da tela. Matheus Inácio, o Erington, o Claudinho, o Paulo Sérgio, o Renan, o Reine, o Silvano, o Gilson, o Felipe Baiano, o Palmares e o Ibiapino. Como vocês podem ver, é uma espécie de 4-1-4-1, mas dá para ver também como um 4-3-3 com os jogadores Palmares e o Silvano sendo pontas, sendo mais atacantes, e os meias ali mais próximos, tanto o Gilson quanto o Felipe Baiano. Em determinado momento também, a gente viu o Gilson na esquerda e o Felipe Baiano na direita. Então eles trocaram de posição durante a partida. Na Série C, o Manaus só tem esse jogo, porque agora que vai ser a segunda rodada, então tem um empate, um gol marcado e um gol sofrido. Quem marcou o gol, inclusive, foi o Silvano, com assistência do Felipe Baiano. Já o Remo estreou ganhando do Vitória, 2-1. Vitória interessante para o clube do Remo, que fez o 2-0 no finalzinho, e mais no finalzinho ainda, o time baiano diminuiu, mas uma vitória tranquila para o Remo, que fez gols com Leonan e Brenner. Contra o Vitória, a equipe foi formada da seguinte maneira. Vinícius, Rafael Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan. O Shoa, Marciel e Curuá. Bruno Alves, Brenner e Pimpão. Teve mudanças ali durante o jogo, a gente já falou lá atrás na live, logo após a partida, mas esse foi o time titular que pode se repetir para essa próxima partida. A grande dúvida é no meio de campo, se vai continuar com o Marciel, se vai colocar o G2, quem sabe o Neto ganhe uma oportunidade no time titular. Uma coisa é certa, essa é a base do Remo que deve enfrentar o Manaus. E na Série C, o Remo tem um jogo, uma vitória, dois gols marcados e um gol sofrido. Agora, confere aí na tela a comparação entre Remo e Manaus após esse primeiro jogo da Série C. O Remo marcou dois gols, o Manaus um. Os dois times sofreram um gol. Na média do Remo, ele criou seis chances e o Manaus uma. Chutes certos, o Manaus acertou seis de nove, o Remo cinco de dez. Gols esperados, que é a qualidade da chance criada. Era esperado, nas chances criadas do Manaus, que ele fizesse menos de meio gol, ou seja, era muito difícil ele fazer o gol com a qualidade de chances que teve e conseguiu. Já o Remo, 1.46. Abaixo também da quantidade de gols que o Remo fez, ou seja, um gol que o Remo acabou fazendo foi muito difícil, que foi justamente o gol do Leonan. XG do adversário, ou seja, os gols esperados do adversário. Era esperado pela quantidade de chances que os adversários tiveram do Manaus, de fazer dois gols, ou seja, o time poderia ter sofrido dois gols, e do Remo, 1.01. Então, dentro ali do esperado. Média de passes certos, Manaus acertou 173 de 244, um bom índice de acerto, e dá para ver que ele não ficou tanto com a bola, e o Remo, 187 de 309. Então, nesse primeiro jogo, Manaus não ficou tanto com a bola, mas acertou muitos passes, Remo ficou bastante com a bola, e acertou um índice de passes parecidos com o do Manaus. Três cruzamentos certos para cada, mas o Manaus cruzou seis vezes, o Remo 16, na média de disputas ganhas com a bola rolando, 49% para o Manaus e 52% para o Remo. O que a gente dá para tirar desses números é que, até o momento, ou seja, nessas estreias, o Remo teve muito mais a bola, criou mais chances, conseguiu fazer mais gols que o Manaus, que trabalhou pouco com a bola, mas quando trabalhou acertou bastante, chegou poucas vezes ao ataque, mas quando chegou, acertou e fez o gol. Agora, vamos mostrar aqui quatro imagens sobre essa partida do Manaus, e o que o Remo pode esperar para esse jogo. E tem um segredo, hein? Tem um caminho para o Remo buscar essa vitória. Aqui vocês podem ver como o Manaus está defendendo no 4-1, 4-1. Nesse momento, dá até para a gente ver que o Gilson está aqui mais perto da esquerda, e o Felipe lá mais perto da direita, os dois aí, os meias centrais. Lá na frente, o Rafael e o Biapino, e aqui atrás, o volante Reine. Detalhe, vocês podem perceber como é um 4-1, 4-1. Mas a marcação, nesse momento, está alta. O Manaus está pressionando o campo do adversário. Só que nem todo jogo foi assim. Na maior parte do jogo, o Manaus ficou mais recuado. Ou seja, fora de casa, o time amazonense ficou bastante recuado, mas mostrou uma pressão mais alta, que normalmente acontece quando a equipe é mandante. Então, o Remo pode esperar, quem sabe, uma pressão mais alta do Manaus nesse jogo. E como vocês podem ver, um 4-1, 4-1, bem definido aí no meio de campo. Essa linha de quatro com dois pontas e dois meias centrais à frente de um volante e atrás de um centroavante. E aqui, um exemplo de qual caminho o Remo pode ter para a vitória. Vocês podem perceber que, nesse momento, o Manaus está defendendo, tem muita gente no campo de defesa, mas o ponta ali atrás está totalmente livre, fora do campo de visão dos marcadores do Manaus. Isso aconteceu várias vezes. Quando o time do Brasil conseguiu acionar o seu ponta, muitas vezes ele ficava no 1 contra 1 com o lateral. E vocês podem ver que tem três jogadores do Brasil, quatro jogadores do Manaus marcando pelo lado, mas, mesmo assim, tem caminho livre para o jogador tentar o passe. Na sequência da jogada, ele até consegue esse passe. Então, é um caminho que o Remo pode explorar. Esse jogo pelos lados, esse jogo para cima dos laterais do Manaus, que funcionou muito bem para o Brasil para criar oportunidades. Não criou tantos assim, porque ficou muito no cruzamento, Manaus se fechou muito bem, teve um jogador de destaque que a gente vai falar também, que ajudou bastante nisso. Então, esse é o caminho para o Remo. Se o Remo quiser chegar bem ao ataque, explorar os lados, usar o seu ponta no 1 contra 1 com os laterais do Manaus, tanto o Renan quanto o Eriton, então, dá para o Clube do Remo explorar isso como o Brasil explorou. Não só com esse passe mais perto. Muitos lançamentos longos do Brasil para o ponta funcionaram. Então, pode ser um caminho para o Clube do Remo buscar essa segunda vitória na Série C. Mas não acabou, não. Para vencer, tem que tomar cuidado com o ataque do Manaus para não sofrer gol. E aqui um momento muito interessante. Vocês já podem perceber como o Felipe Baiano já está aqui para a esquerda e o Gilson já está ali para a direita. E os dois dentro da área. Ou seja, aqueles meias centrais do Manaus não ficavam só ali perto da área, só ficavam rodando por ali, não. Como o atacante e Biapino saía bastante da área e quem entrar no lugar dele, que é a grande dúvida do Manaus, provavelmente vai ter que fazer isso, porque é o que a gente veio como um padrão ofensivo da equipe, um mecanismo ofensivo da equipe, quando ele saía, os centrais avançavam, pisavam na área. E no gol do Manaus tem participação deles também. Então, isso aqui é um ponto muito interessante. Aquele passe que o jogador dá de frente com o volante e sai correndo para frente, os volantes do Remo vão ter que acompanhar, porque os zagueiros podem ficar na dúvida se marcam o centroavante se ele sair da área ou se marcam o cara que está atacando ela. Então, o Remo tem que tomar muito cuidado com essa movimentação do Manaus quando ele chegar ao campo de ataque, principalmente nessas jogadas pelos lados. Quando a jogada chega do lado, os centrais invadem a área para serem alvos não só de puxar a marcação, finalização também, cabeçada, chute. Então, tanto o Gilson quanto o Felipe Baiano são peças interessantes e importantes para o Manaus ofensivamente. Se o volante ou o meia do Remo der bobeira abrir espaço para um desses jogadores, pode ser punido aí o Leão Azul. E aqui o gol do Manaus, vocês podem perceber como os centrais estão no ataque. Esse que toca de cabeça é o Felipe. E ali na área, mais perto ali do último defensor do Brasil, é o Gilson. Então, num lateral ofensivo, numa cobrança de lateral no campo de ataque, o Manaus conseguiu chegar ao gol com participação desses caras pisando na área. Então, é ficar de olho. O lateral é cada vez mais uma arma utilizada pelas equipes. E o Manaus já se mostrou que sabe usar e serviu no jogo passado. Num jogo que uma equipe chegou poucas vezes ao ataque, ter uma bola parada forte foi importante para o time manauara. Então, o Leão tem que tomar cuidado também para não tomar gol. Claro, qualquer tipo de jogada. Mas esse lateral, o Manaus já mostrou que sabe fazer dar certo. E nossos membros do plano Cadeira Toro Tático, você pode ser aí pelo YouTube, receberam acesso a um material. E nesse material, a gente definiu também três destaques do Manaus. O Claudinho, o zagueiro importantíssimo na parte defensiva, ganhou vários duelos. Foi um cara ali que incomodou demais os atacantes do Brasil. E naquela pressão que o Brasil ficou jogando a bola na área, jogando a bola na área, o Claudinho se saiu muito bem. Para mim, o melhor em campo pelo Manaus. Mas o Felipe Baiano também, tanto com bola quanto sem bola, foi peça importante para o time amazonense nesse primeiro jogo. E o Gilson, uma peça ali que é sempre bom ficar de olho. Então, nesse último jogo, os dois centrais do Manaus jogaram muito bem. Os dois meio-campistas do Manaus jogaram bem. Mas quem ganhou destaque mesmo foi o zagueiro Claudinho, que o atacante do Brasil deve estar sonhando com ele até agora. Então, olho nesses três jogadores do Manaus. Então é isso, galera. Não esquece, depois de Manaus e Remo, tem live aqui no Toro Tático. Então acabou o jogo, vem aqui acompanhar o Toro 10 horas da noite. Para assistir o jogo, clica no link aí da descrição, assina o Dazon, ganha o primeiro mês grátis para quem não tem conta. Então, fica ligado que vai ter muita Série C, muito Campeonato Brasileiro aqui no Toro Tático. É isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.